Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pavê de limão. Na tigela acrescente o creme de leite, o leite condensado e o suco de limão. Misture. Já engrossou, vou mostrar aqui para vocês, fica bem cremoso. Para a montagem, vocês vão precisar do nosso recheio pronto, biscoitos de amido, leite e um recipiente. Então agora é bem facinho, eu venho e coloco um pouquinho do recheio aqui no fundo da travessa. E espalha. E agora eu venho com os biscoitos. Então eu molho no leite e coloco aqui por cima do recheio. É bem facinho. Quem quiser também pode substituir pelo biscoito champanhe, não tem problema. E venho novamente com o creme. E espalha. E espalha. E venho com os biscoitos. Vou fazer esse processo até terminar todo o meu creme e já volto aqui com vocês e finalizo com o creme. Prontinho! Agora eu vou levar na geladeira por no mínimo 4 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nosso pavê já está bem geladinho, agora aqui por cima eu venho com as raspinhas de limão. A decoração é opcional, fica no gosto de vocês. Olha que lindo que fica! Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia! Mais um pedacinho. Hummm! Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! Música... 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 Legenda Adriana Zanotto